Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar aqui mais uma vez sobre o cinema iraniano e todas as pérolas que eles nos trazem. E dessa vez escolhemos o filme Três Faces, que já pela capa como vocês estão vendo, já é uma capa lindíssima e um filme realmente comovente e interessante. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, é no botão vermelhinho embaixo, é de graça e ajuda o canal a crescer. Ative o sininho para que todos os vídeos cheguem para você, porque o YouTube está boicotando os vídeos chegarem para vocês, então ative o sininho e comente o que você achou desse vídeo e já deixe aquele like. Então bora para falar de Três Faces. O filme Três Faces vai contar a história de uma atriz que um certo dia recebe um vídeo de uma fã, só que o conteúdo desse vídeo é no mínimo polêmico. No final do vídeo tem um suicídio e ela tem que descobrir se isso é real, se existe um corte no vídeo ou se realmente a menina se matou quando fez esse pedido de socorro. A menina faz parte de uma família iraniana que todos conhecem os costumes, a gente sabe que é bem diferente aqui no Brasil, então eles são conservadores assim como nós somos, só que ao extremo. Então é uma crítica a esse conservadorismo, porque a garota passa para fazer uma faculdade de teatro e ela não pode ir porque a família não a permite que ela vá estudar. Então essa atriz recebe esse vídeo no intuito de tentar ajudar essa garota e ela sai em uma busca para ver se o conteúdo desse vídeo é verídico e a gente vai acompanhar ela nessa viagem e junto com a gente acompanhando ela vai ter um diretor que é amigo dela e esse diretor é um companheiro ali dela nessa viagem e eles vão juntos para uma aldeia distante verificar se o conteúdo desse vídeo realmente procede. E esse filme é do diretor Jafar Panayi, que é o mesmo diretor do grande filme Taxi Teran. Ambos o diretor atua e dirige. Nesse o diretor coloca o próprio nome dele, original Jafar Panayi, no personagem e a atriz também tem o seu nome mantido no personagem porque é realmente o personagem de uma atriz e realmente o personagem de um diretor. Então ele deixa do jeito que realmente é. E o filme ele é um drama complexo, só que ele mantém o suspense até boa parte do filme. Então apesar de um drama muito legal que tem uma mensagem no final, ele também é um suspense em boa parte do filme. E aqueles filmes lindos e emblemáticos como é o cinema iraniano. A gente já falou aqui do Gosto de Cereja, que vai subir nos cards. E Jafar Panayi entra para mim na lista de diretores como Abbas Kiarostami e Asghar Farhad, que são diretores que fazem películas incríveis lá no Irã. E ele entra para esse nível e também nos agracia com a sua boa interpretação e a interpretação maravilhosa também da atriz protagonista. E o filme vai trazer vários pontos para a gente contestar sobre o conservadorismo no Irã e sobre a forma com que lidam com o suicídio, com estudos e com outras coisas. Então é um filme que no final das contas te deixa uma mensagem e também te leva a refletir e conversar sobre várias coisas. Deixe aí nos comentários o que você achou desse mega filme. E se você chegou até aqui e quer apoiar esse canal, seja membro do canal, ajude o canal a crescer. Com qualquer valor você pode ser membro no botão azul embaixo e ajudar esse canal a continuar fazendo resenhas e você perder menos tempo escolhendo o que assistir no Netflix. Valeu galera!